Flavinha, vamos cantar Flavinha É gostoso demais, né? É? É tu, não? Nino, eu já cantei demais, que é isso Fernando Cordero Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer quando estou Com você estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? É tão difícil É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Eu cheiro me dá prazer Quando estou Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? É tão difícil É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz